Construir um foguete e testar os conhecimentos sobre os planetas e satélites. Assim foi a 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Nesta sexta-feira, o campo de futebol do Colégio Militar do Rio de Janeiro se transformou numa base de lançamento de foguetes. Alunos do ensino fundamental e médio participaram da 9ª Mostra Brasileira de Foguetes, competindo para ver quem conseguia lançar o projétil mais longe. A construção do módulo foi feita com a ajuda dos professores. Eles acham no início que eles não conseguem nem fazer o foguete. É muito engraçado. Apesar de ser de garrafa PET, uma coisa muito simples, fica difícil para eles saberem que eles têm habilidade e só não sabem como utilizar. Então é ótimo que eu trabalhei em grupo. Então sabe o que acontece? Um que tem mais jeito de cortar descobre aquilo na hora. O outro de improvisar. A Mostra Brasileira de Foguetes acontece em paralelo com a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que há 18 anos reúne estudantes de todo o país em torno da ciência que estuda os astros. A prova da UBA é bem contextualizada. Então a gente sempre vê as aplicações daquilo que a gente vê em sala de aula no mundo real. Tem sempre alguma coisa sobre satélites, sempre alguma coisa assim, tipo, ah, você precisa voar de algum lugar para outro. Isso está ali. Vê que o negócio é real. As provas foram aplicadas nesta sexta-feira nas escolas inscritas para participar da competição. Enquanto os melhores colocados nos testes recebem medalhas e podem ser selecionados para defender o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia, os melhores lançadores de foguetes são convidados para a Jornada Brasileira de Foguetes. As competições nacionais contam com recursos do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Neste ano, foram mais de 16.500 escolas públicas e privadas inscritas para as duas atividades. Cerca de um milhão de alunos foram esperados para fazer a prova. E em torno de 65 mil estudantes participaram da construção e lançamento de foguetes. Os números cresceram em relação ao ano passado. A Olimpíada, juntamente com as outras, a de astronomia tem a vantagem de que essa astronomia é uma ciência muito popular. Todo mundo gosta de astronomia. Então, quando o professor se envolve e aplica a prova da OBA, envolve a turma, ele está despertando a curiosidade dos alunos. É isso que a gente quer.